A viagem do Bentivy, por Pavel Dodonov. Essa é a história de Camilo, um Bentivy. Mas ele era um Bentivy diferentão do que costumamos ver por aí. Por exemplo, ao contrário dos outros Bentivys, Camilo não gostava de falar Bentivy! E assim, não ficava contando para o mundo sobre tudo e todos que ele via, não. Esse Bentivy era mais sossegado na sua fala, que era mais parecida com o Tchim-Tchim! Se na verdade, ele não era o único Bentivy diferentão naquele lugar. Ele fazia parte de um seleto grupo de indivíduos de toda uma espécie, na verdade. Os Bentivys rajados Imagine o Bentivy! Agora, imagine que ele não domina tanto assim a tinta do amarelo, mas ao invés disso, é rajado de amarelo e marrom. Bom, sua barriguinha pode ser mais amarela mesmo, mas as asas são bem listradinhas. E ao redor dos olhos, ele tem uma mancha escura, como se tivesse passado maquiagem demais. Assim era Camilo, um Bentivy rajado. Camilo era um Bentivy ainda jovem. Há pouco havia entrado na idade adulta. Digamos que ele tinha a idade que você vai ter quando crescer. Isto é, se transformamos idade de Bentivys em idade de pessoas. Afinal, Bentivys vivem menos do que pessoas. Mas, podem ter vidas tão interessantes quanto, ou até mais. Camilo tinha uma vida interessante. Já viu estações secas e estações chuvosas. Já viu rios caudalosos e lagoas de águas calmas. Já conheceu florestas, campos e cerrados. Mas, também já viu alguns pedaços de vegetação se transformarem em descampados e estradas serem construídas em lugares antes ocupadas por matas verdes. Quando você vê um passarinho pequeno como o Bentivy, você se pergunta por onde será que ele já possa ter passado na sua vida de passarinho? Onde será que ele nasceu, cresceu, por onde já pode ter viajado? Que lembranças ele guarda na sua mente e que caminhos conhece? Talvez, você possa começar a pensar nisso depois de conhecer a história de Camilo. Pois Camilo, assim como outros Bentivys rajados, é um passarinho bastante viajado. Me atrevo a dizer que ele é bem mais viajado do que a maior parte das pessoas que você conhece. Acredite ou não, mas Camilo já conheceu uma porção considerável deste nosso Brasil. Afinal, enquanto pessoas dependem de carros e ônibus para viajar, Bentivys tem asas. Camilo nasceu na cidade de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. É claro que ele não sabia o nome da cidade e não fazia nenhuma questão de saber. Para ele, era muito mais importante saber que ali havia um bosque ou uma floresta para ele ficar nas árvores, comendo frutinhas e caçando insetinhos. E ele era muito bom em caçar insetinhos. Para isso, ele ficava parado em um galho e quando um insetinho desavisado passava por perto... VUPT! O pegava em pleno voo. Camilo, não se importava se esse bosque ficava perto de uma cidade ou mesmo dentro de uma cidade. Contanto que não fosse um bosque pequeno demais, obviamente, pois ele não era como os Bentivys que ficam na cidade. Não, ele era um Bentivy rajado e não ficava satisfeito com um pedacinho qualquer de vegetação. Desde seu nascimento, Camilo tinha mesmo uma vida interessante, como irei contar agora para vocês. Ele nasceu em uma cavidade, podemos dizer um buraco, dentro de uma árvore. Assim que saiu do ovo, ele se sentiu protegido e acolhido. Afinal, sua mamãe estava ao seu lado, cuidando dele. Isso lhe dava uma sensação de profunda paz e tranquilidade. Assim, quando ele não estava comendo, ele se mexia, exercitando suas asinhas e suas perninhas. E também gostava bastante de dormir e de tirar cochilinho. Ai, ai, isso lhe deixava bem feliz. Mas, com o tempo, ele foi percebendo algo que o começou a deixar incomodado. Mamãe estava praticamente sempre com ele. Mas, ele quase nunca via papai dentro do ninho. E isso fazia Camilo ficar angustiado, pensando que havia algo de errado com eles. Um dia, então, ele tomou coragem e perguntou. Mamãe, papai não gosta de nós? Que isso, meu filhotinho? Papai gosta muito de nós, muito mesmo. Por que você está me perguntando isso? Mas, mamãe, ele quase nunca está no ninho. Por que não fica mais tempo conosco aqui? Ah, filhotinho, é justamente por gostar muito de nós que ele fica lá fora. No sol ou na chuva, ele fica lá fora, nos protegendo do perigo. Existem criaturas que adorariam entrar no ninho e nos fazer mal. E papai está nos protegendo delas. Quando você crescer e tiver seu próprio ninho e seus próprios filhotinhos, você vai fazer isso também. Ao ouvir isso, os olhos de Camilo brilharam e sua angústia se transformou em orgulho. Assim, toda vez que ele via seu pai, Camilo agora enchia o peito orgulhoso. E imaginava que ele um dia também iria proteger seu ninho. Logo, logo, suas ozinhas se tornaram fortes e ágeis. Suas perninhas se fortaleceram. E ele começou a voar e a pegar seus próprios insetinhos. Ele achava aquela vida tão divertida e tão tranquila. Com a proteção de mamãe e papai, Ele achava que passaria a vida toda naquele bosque, Perto de onde nasceu. E tudo seria sempre tranquilo. Mas, um dia, tudo mudou. Não, não. Não aconteceu nada com o bosque, nem com seus pais, nem nada disso. Só que, um dia, não havia passado nem meio ano desde que Camilo veio ao mundo. Seus pais lhe disseram, Prepare-se, estamos indo viajar. Mas, viajar para onde, mamãe? Perguntou Camilo, agora assustado. Dessa vez, seu pai que respondeu, Nós vamos para uma terra de florestas verdejantes, Que se estendem até onde o olho alcança e mais além. Vamos passar sobre terras secas e sobre áreas, Sem uma única árvore. Por quilômetros e quilômetros. Mas, também, vamos passar por lugares com infinitas formas de grande beleza. Não tenha medo, meu filhote. Iremos te proteger neste caminho. Como vocês podem perceber, O pai de Camilo gostava de falar de uma forma pomposa. Mas, suas palavras tranquilizaram o jovem Ventivi. E, assim, começou a sua primeira viagem de muitos e muitos dias. Quando eu digo muitos e muitos dias, Eu quero dizer pouco mais de um mês. Mas, para um jovem Ventivi, Um mês é muito tempo. Afinal, como eu falei, Ele não tinha ainda nem seis meses de vida. E ele fez aquela viagem muitas e muitas vezes ainda ao longo da sua vida. Mas, a primeira é aquela a qual nunca esquecemos. Eles partiram em uma manhã ensolarada de fevereiro. Saíram do bosque onde Camilo tinha vivido todos os seus dias até agora. E voaram, com o sol à sua direita. Passaram por uma rodovia. Camilo nunca tinha visto uma. Apenas ouviu o barulho dos carros e caminhões ao longe. Aquela cena foi assustadora. Tantas máquinas metálicas passando em uma velocidade tão alta Que, se entrasse o Ventivi na frente de uma delas, A máquina não conseguiria nem pensar em parar antes de acertar o bichinho. E era uma estrada tão larga. Camilo ficou com uma dó dos bichinhos que precisavam atravessá-la, Mas que não sabiam voar. Devia ser muito difícil mesmo. Depois da estrada, praticamente não havia mais bosques ou florestas. Por onde seu olhar jovem alcançava, Tudo o que ele via era um tapete verde, Sem árvores, Só com uns pequenos bosquezinhos aqui e acolá. Por horas e horas eles voaram em cima deste deserto verde inóspito. Mas, no fim do dia, Encontraram um pequeno bosque. E lá se esconderam em um buraco numa árvore seca. Camilo estava assustado. Depois de uma vida entre árvores, Ele não esperava ver algo assim. Seu pai, então, lhe explicou, Com seu jeito pomposo de falar. Filhote, Dizem as lendas do nosso povo, Que antes tudo isso era coberto de árvores. Mas, já se passaram várias gerações, Que as árvores foram tiradas pelos homens. Aquelas criaturas que andam em duas pernas e constroem máquinas. E eles plantaram isso que você viu hoje. Poucos animais vivem entre essas plantas. E de vez em quando, Os homens cortam até mesmo elas, Deixando a terra exposta ao sol e à chuva. Não sei o motivo deles fazerem isso. Alguns dizem que é para adoçar a sua comida. Mas por que tirar as florestas, Onde há frutas doces, E colocar isso que eles chamam de Cana de açúcar? Acho que nós, Bentivis rajados, Não temos como entender isso. Pare de assustar nosso filhotinho, Mamãe Bentivis falou. Vamos, Vamos dormir, Que ainda temos muito o que viajar. No segundo dia de voo, Eles começaram a passar também Por cima de algumas florestas de árvores altas. Camilo ficou feliz de ver florestas e árvores. Mas, Ele também achou essas florestas muito estranhas. As árvores eram todas iguais, E não todas diferentes, Como no bosque onde ele nasceu. E a floresta, Era organizada demais, E o chão dela era limpo demais. Apenas folhas secas caídas, Sem grama ou plantinhas crescendo na sombra. E quase 100 setinhos para comer. De modo, Que Camilo teve sentimentos mistos sobre esta floresta. Por um lado, Ele gostou das árvores altas, Porque ele gostava de árvores altas. Por outro lado, Ele sentia falta da vegetação mais diversa do seu bosque natal. Foi em uma floresta como essa, Que eles pararam para passar a noite. E mais uma vez, Antes de dormirem, Papai Ventivi, Deu a sua explicação. Filhote, Dizem nossas lendas, Que muitos anos atrás, Aqui havia árvores mais baixas, Retorcidas, De infinitas formas, De grande beleza. Muitos frutos e insetinhos. E essas árvores, Foram também cortadas e substituídas, Por isso que você vê. Embora pareça uma floresta, Embora estas árvores sejam altas, Confortáveis de ficar em cima, E forneçam uma vida excelente, É difícil para nós e para seres parecidos conosco viver aqui. É um ambiente pobre, Com pouca vida debaixo dessas árvores. E o que é mais incompreensível ainda para nós, Ventivis rajados, Uma vez, A cada alguns anos, Isso tudo é posto abaixo. As árvores são levadas embora, E não sobra uma única árvore para nós, Descansarmos, Ou para fazer sombra. Os homens, Chamam este lugar, De eucalipto. Pare de assustar nosso filhotinho, Disse mamãe Ventivi. Vamos, Vamos dormir. Os próximos dias, Foram parecidos, E Camilo estava ficando muito cansado, De ver cana de açúcar e eucalipto. Ele estava sentindo falta do seu bosque. Então, Imaginem a alegria dele, Quando no quinto ou no sexto dia, Eles conseguiram achar um lugar, Mais interessante para passar a noite. Era um lugar de vegetação baixa, Árvores retorcidas, Como se não conseguissem se decidir, Para que lado crescer. Solo coberto de capim, E outras plantinhas, E muitos, Mas muitos insetinhos voando ao pôr do sol. Além disso tudo, Havia outros passarinhos, Outros bentivis, E também sabiás, Saíras, E sanhaços, Entre outros, Cantando e conversando entre si. Nesta noite, Camilo dormiu tranquilo, Escondido em um buraco, Numa árvore grande, Protegido por seus pais. De manhã, Ele comeu algumas frutinhas, Eram frutinhas pequenas, Verdes, Docinhas, E cheias de sementinhas. E eles seguiram viagem. Durante o voo, Seu pai lhe contou, Que este lugar onde eles passaram a noite, Era conhecido como, Cerrado. E que eles iriam passar mais noites em lugares assim. E de fato, Eles pernoitaram mais algumas noites em lugares como aquele. Mas, Eles também passaram por muitas outras terras desoladas. Ainda mais desoladas do que a cana de açúcar, E o eucalipto. Nem seu pai soube lhe explicar aquela desolação toda. A única coisa que ele sabia, É que os homens chamavam aquilo de, Soja. Camilo, Estava ficando triste de ver tanta desolação. Mas, de repente, A paisagem começou a mudar. Árvores altas começaram a aparecer. Primeiro espalhadas. Primeiro espalhadas. Formando uma floresta bela e enorme. E um dia, Camilo olhou para os lados, E tudo que via eram árvores. Árvores e mais árvores. Árvores altas e diferentes umas das outras. Até onde o olhar alcançava. Ai, ai. Eles haviam chegado na floresta amazônica, E estavam seguindo para o lugar, Onde passariam os próximos meses. A viagem valeu a pena, Pensou Camilo, Maravilhado com toda aquela paisagem. E seus pais, Acharam desnecessário explicar coisas, Porque eles estavam em uma floresta. E floresta é o lugar onde o Bente virrajado, Se sente em casa. Eu não vou entrar em detalhes, Sobre como se passaram os meses seguintes, Na vida de Camilo. Vou dizer, Apenas que nesses meses, Ele comeu, Muitos insetinhos, Ficou mais forte, Mais ágil, E teve momentos de muita alegria, Entre as árvores grandes, Daquela floresta densa. Também esteve, Debaixo de muita chuva. Mas não se importava com isso, Contanto que depois, Tivessem insetinhos para comer, Para repor as energias. E passados alguns meses, Eles fizeram todo aquele percurso de volta, Voando por cima da floresta, E por cima do cerrado. E da soja, Eucalipto, E cana de açúcar. E chegando de volta, Ao bosque onde Camilo nasceu. No ano seguinte, Camilo fez esta viagem novamente, E voltou. E um ano depois, No bosque onde vivia, Ele conheceu, E se apaixonou, Por uma bem-te virrajada, Com quem teve dois filhotinhos. Assim como seu pai, Anos antes, Camilo protegeu Ninho, No sol e na chuva, E sentia muito orgulho disso. Ele não deixava ninguém chegar perto do Ninho. Um dia, Ele viu um outro bem-te virrajado, Que estava perto demais. E foi tirar a satisfação. E nisso, Aconteceu algo inesperado. Uma pessoa o capturou. Ele ficou com medo. Mas, Sendo bem-te virrajado, Não demonstrou isso. Apenas se preparou para o pior. Só que nada aconteceu. Quer dizer, Quase nada. Apenas uma mochilinha foi colocada em suas costas, E ele foi solto, E voltou para o Ninho. Como ele era um bem-te virrajado, Forte e ágil, Ele conseguia voar e proteger o Ninho, E caçar insetinhos, Sem que a mochilinha o atrapalhasse. E quando chegou a época de viajar de novo, Eles partiram. E Camilo contava para seus filhotinhos, Tudo aquilo que seu pai tinha lhe contado, Naquela primeira viagem. Assim, O conhecimento e as lendas dos bentivis rajados, Foram passadas também, Para a geração seguinte. Com muita tristeza, Camilo notou, Que em alguns lugares, Onde na sua viagem anterior, Havia floresta, Agora havia também, Soja. Então é verdade. Ele pensou. Onde agora é soja e eucalipto, E cana-de-açúcar antes era floresta. Pois é. Assim, Ele soube que as lendas que ouvia de seu pai, Eram verdade. Mas, Algo que Camilo não sabia, Era que a mochilinha nas suas costas, Que foi retirada no ano seguinte, Pela mesma pessoa, Tinha um aparelho que registrava por onde ele passava. É graças a isso, Que sabemos algo da sua história. Que os bentivis rajados, Que vivem nos bosques do interior de São Paulo, Embarcam todo ano, Em uma viagem para o coração da floresta amazônica, E depois voltam. Passando no seu percurso por desolação. Mas passando também, Por infinitas formas de grande beleza. Vamos pensar juntos? Olhando a paisagem ao seu redor, O que podemos fazer para garantir que Camilo e seus descendentes, Possam continuar fazendo suas jornadas, Todo ano? Gostou dessa história? E o que acha de ouvir um cientista falando um pouquinho mais sobre? Confere só. Meu nome é Carla Barbosa, E eu sou bióloga, Trabalhei com o bentivir rajado, Durante o meu doutorado, E foi uma experiência muito bacana, Eu aprendi muito, Inclusive, Com esse pequeno bichinho, Que é um passarinho tão pequeno, É uma ave que tem cerca de 40 gramas, Só que ela viaja ao Brasil. Então, no meu doutorado, Eu quis entender, Como é que esse bichinho tão pequeno, Para onde ele ia? Aonde que ele ficava, Quando ele estava na cidade grande? Então, para isso, Eu peguei, Capturei, Peguei os bichinhos, Coloquei um GPS, Nas costinhas deles, Como se fossem umas mochilas, E eles viajaram com essa mochila, Para me trazer essa resposta. Quando eles voltaram, Foi uma surpresa super bacana, Porque, Eu vi que eles foram, De São Paulo, E de Rio Claro, Para a Amazônia. Então, Eles foram lá para o norte, Viajaram, Mais do que 3 mil quilômetros, De ida, E volta, E ainda voltaram, Com a resposta. Então, Quando eu peguei os bichinhos, E vi para onde eles tinham ido, O quanto eles tinham viajado, Foi uma surpresa muito legal. E, é claro, A gente vê a importância, Né, Desse, Das várias áreas, Das várias regiões, Para onde ele vai, Onde ele fica, Onde ele se alimenta. Porque esse bichinho, Tão pequeno, Né, Com cerca de 40 gramas, Eu falo que é como se fosse, Tamanho de uma, De um creme dental, Né, Ele é do tamanho de um creme dental, Um creme dental pesa 40 gramas. E ele sai, De uma cidade, Como São Paulo, Como Rio Claro, As cidades grandes, Com movimento, Cheio de pessoas, E vai, Para o norte do país, Passar as férias. E aí, A gente fica pensando, O quanto importantes, São essas diversas áreas, Para onde ele viaja. Né, Ele para para se alimentar, Então, Ele precisa de várias regiões, Para poder se alimentar. E isso, Que a gente tem que pensar, Na importância, Tanto das áreas verdes urbanas, Em cidades grandes, Grandes ou pequenas, Até naquelas regiões, De áreas rurais, Em que a gente tem, Aqueles fragmentos de mata, Né, Aquelas vegetações, As árvores, Por onde eles passam, Para parar, Descansar, Durante a sua viagem, Né, Reabastecer, Se alimentar, E até chegar, Numa região, Como o norte, Onde eles passam, Um período da sua vida, Descansando, Para depois, Voltar novamente. O bente virrajado, É uma espécie, Que a gente pode encontrar, Na cidade grande, Né, Em cidades maiores, Em parques urbanos, Com uma vegetação, Um parque grande, Né, Pelo menos, Que tem uma boa quantidade, De árvores, Mas a gente também, Pode encontrar, Em áreas mais rurais, E ele, Utiliza, Sabe o que? Buraco nas árvores, Para fazer seus ninhos, Então, Mesmo para ter seus filhotes, Eles precisam, De ter buracos, Nas árvores, Então, Aquelas árvores mais antigas, Que tem aqueles buracos, Onde eles fazem, Como pica-pau, Então, Eles precisam, Dessas áreas, Dessas árvores grandes, Para fazer seus ninhos, E sem isso, Também, Eles não conseguem, Ter seus filhotes, Quando eles tem seus filhotes, Eles tem aí, Média, Dois, No máximo, Três filhotinhos por ano, E aí, Eles preparam esses filhotes, Né, Alimentam, Cuidam dele, Até que eles estejam preparados, Para viajar, A gente não sabe ainda, Se eles viajam junto com os pais, Ou se viajam separados, Mas o que a gente sabe, É que sim, Eles viajam, Então, Mesmo depois de novinhos, Eles têm o quê? Três, Quatro meses, Eles já estão preparados, Para fazer também, Essa viagem, E partir para um novo local, E conhecer também a Amazônia, Bom, O que eu tenho a dizer, É que foi muito interessante, Fazer esse trabalho, Eu continuo tentando, Encontrar respostas, De como essas aves, Ficam na cidade, O que elas precisam, E, Se você observar uma ave, Desce um bem de viajado, Lembre-se, Que eles podem, Ficar aqui um período, Mas logo eles vão viajar.